Hoje eu quero abrir esse vídeo mostrando um mistério pra vocês, One Piece é uma série com tanta teoria que em qualquer lugar que você olha tem uma revelação nova aparecendo E essa semana eu descobri algo incrível, o Youtube gera legendas automáticas dos vídeos postados e essas legendas transcrevem o que escutam, quer um exemplo? Como assim caralho, você não vai pôr essa peça, tem tanto trabalho pra ir buscar essa peça e você agora... Ainda demora, que demora, agora eu tô a fim de relaxar, como assim, não entendi Como vocês viram, as legendas são meio... Mas então, em um dos últimos vídeos que eu soltei, essas legendas revelaram algo incrível, o nome do pirata mais rico, o seu nome... Eduardo Bill Gates Fala galera, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam bem, que dia que é hoje? Hoje é o dia mais aleatório da semana, é o dia que Eduardo Bill Gates aparece pra mostrar toda a sua riqueza E claro, pra um cara sem noção como eu, responder as perguntas feitas por vocês, meus ilustres amigos Hoje é o SBS, quer mandar tua pergunta aparecer aqui no vídeo, junto com o Eduardo Bill Gates? Os links estão aí na descrição, só clicar neles e deixar sua pergunta nos posts Bora lá tirar essas dúvidas... duvidosas! E aí, eu ia, eu caimaguei! Ha, 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 ha Essa é a pergunta aqui do Kaidou dos 100 reféns No capítulo 2002, o golpe que o Zoro utilizou com o Ema eram chamas azuis com toda a certeza Era o despertar da espada dele Aqueceu tanto o fogo que ficou azul Essas chamas podem derrotar a Kainu com toda a certeza E podem acender o fogão do Sanji Teve um cara que mandou um TCC, galera O cara mandou... O cara mandou um estudo mostrando que a chama azul é mais poderosa Juro pra vocês, eu não vou colocar aqui porque eu li dois minutos e pulei Mas ele mandou realmente um estudo físico ali mostrando tudo das chamas azuis O Oda deve olhar aquilo e falar Chama azul? Chama azul? Vou pôr É assim que o Oda funciona E vai ter chama azul sim, galera Podem esperar Ha, 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 ha Vai ter a boquinha de fogão com certeza derrotando a Kainu Queimando tudo em volta E aí vai evoluir pras chamas negras E vai aparecer até o Riei Soltando um dragão negro aí também Sumire Okamura perguntou quais personagens pode ser um D E não sabemos Considerando que a família do Lau escondeu esse nome O único personagem que eu consigo pensar agora em Samar Pode ser um D Shanks Eu já fiz a teoria do Lox de Shanks Um nome que foi lançado em 2010, 2011 em fóruns Esse vídeo ficou bem legal Depois vocês assistem Lox, realmente aparece esse nome Muito ligado a Rox E tem toda aquela grafia que sofremos durante anos com Raftel Ou Laftels Tornando Lefttail Então surgiu em 2010 Alguma coisa ali com Lox de Shanks Um nome ventilado Que segundo informações constam nesses fóruns Foi dito pelo próprio Oda Então eu acho que esses dois personagens Podem se revelar como sendo D Tá? Não sei se vai ter algum outro personagem Que possa Eu queria que aparecesse de outras raças Pra ser sincero, galera Talvez um Homem Peixe Um Mink Um Gigante de novo Como foi o Sal Pra gente ter uma variedade um pouco maior Do Kanda E deixar as coisas mais embaralhadas Vamos lá O Dark perguntou o seguinte Se Frank construir um corpo artificial pro Brook Ele pode hospedar a sua alma nesse corpo E assim o controlar? Temos um pequeno problema aqui Todas as vezes que vimos o Brook utilizando A sua alma saindo fora do seu corpo Ela ainda continua conectada A sua ossada Não necessariamente ele se separa 100% E o que isso quer dizer? Se a alma se separar É porque ele realmente morreu Não vimos ainda ele ter qualquer tipo de controle Em outras coisas Que não seja no seu próprio corpo Como pode ser o despertar do Brook? Ele pode reviver os mortos? Eu acho que isso é muito poderoso Convenhamos, tá galera? Mas talvez ele possa interagir com a alma Das outras pessoas Talvez dando um stun Entendeu? Dando aquela tonteada nas pessoas E tirando a alma momentaneamente Do corpo das pessoas Apenas com esse susto Esse pode ser o despertar do Brook Nem sei se dá pra pôr despertar O Oda é muito inteligente Ele colocou que em raros casos Ou seja Nem toda fruta vai ter despertar Nem toda fruta ele criou um despertar E se você parar pra pensar Algumas frutas O despertar é extremamente complicado de se imaginar Até a do Luffy é difícil de imaginar Mas pensem a do Bung Como é que seria? É da Sugar? Como é que seria o despertar da Sugar? É muito complicado essas frutas De toque De alteração A fruta do Brook mesmo É uma fruta pra lá de estranha Alteração de ambiente Como seria Tá bom? Mas eu creio que não daria Pra ele controlar remotamente Porque a sua alma está conectada Dentro do seu esqueleto Ok? O Pedro Monastério Ele tem uma dica De quem pode ser o Huzhu Ele acha que pode ser O Nugre Yainu Quem não se lembra desse personagem É o cara que o Capitão Kuro colocou Pra ser preso no lugar dele O cara desenterrou esse personagem aí E por que que é o Nugre Yainu? Porque ele se encaixa bem na ideia Já que ele era muito parecido com o Kuro Tem essa ligação com os gatos Foi entregue a marinha pelo próprio Kuro E assim pode ser que ele De alguma forma escapou Se encaixou bem na temática do Huzhu E se transformou nele Eu acho muito difícil Mas seria um baita plot twist Sabe quem pode ser também? Mas é extremamente difícil acontecer, tá galera? O Nero da Cip9 Por que? Os últimos capítulos deram bons indícios E conexões do Huzhu Com a Cip Zero Tá? Bons indícios Talvez ele possa ser Um agente infiltrado E a gente sabe que os membros da Cip9 Subiram de cargo Viraram a Cip Zero Não vimos todos ainda Realmente vestindo As roupas brancas Dos agentes secretos Me deram Parece até o Mihawk Da Deep Web Pode ser esse personagem Afinal Se ele estava na Cip9 Ele tem conhecimento do Jinbe E do momento que ele era Um Shichibukai Então sempre lembrar isso O Huzhu Tem uma conexão com o Jinbe Eu não sei se o Nugre E a Inu Conheceu o Jinbe Ou não Tá bom? Pode ser o Nero Seria uma coisa também estranha Porque é um personagem Sei lá Nem terciário Não é? Mas poderia surpreender A gente ter alguma forma De repente o Huzhu É um personagem completamente novo também Vamos lá O Lucas Gil Disse o seguinte No último SBS Eu coloquei a possibilidade Do tesouro sagrado de Mario e Joa Ser Uranus E mostrar a maior ameaça Do mundo The One Piece O chapéu de palha gigante Indicaria que Luffy É a maior ameaça No momento Então poderia existir A possibilidade De Shanks ter alguma ligação Com o governo mundial E Insama Acabou mandando ele ir atrás Do Luffy Trazê-lo como prisioneiro A Mario e Joa E lá poderia acontecer A maior guerra do mundo The One Piece Lucas Você colocou a sua pergunta Talvez seja sem sentido E não é É uma pergunta Com bastante sentido É uma pergunta Que podemos Criar teorias Não sabemos Se a guerra final Vai ser No fim Da Grand Line Ou no meio dela Tem toda a destruição Da Red Line Que tem que acontecer Está implícito Que vamos voltar Realmente ali Para essa divisão Do mundo The One Piece Que é a Red Line Tá bom? Pode acabar acontecendo Próximo ali Só que Mario e Joa Está a uma altura Insana E incrível 10 mil metros de altura Então barcos Não tem qualquer efetivo Próximo dali Tá? Então eu realmente Acho que a guerra Vai ser Vai ser aqui Na Grand Line O Shanks pode ter recebido Ordens de Insama Para capturar o Luffy Eu vou falar para você Que essa parte Não acredito De acontecer Não acho que o Shanks Vai de encontro com o Luffy Ele não vai para o Ano Ele não vai De forma nenhuma Se encontrar com o Chapéu de Palha Porque o monte central Da jornada do Luffy É ele Encontrar o Shanks Então o Ruivo Indo encontrar ele E acaba matando isso Acaba matando toda a jornada Do Luffy Que a gente acompanha Desde sempre O Shanks pode ser o antagonista Pode Pode ser um vilão Acho difícil Pode ser um mocinho Bem provável Tá bom Mas é o Luffy Encontrando o Shanks Eu não acho que o Ruivo Recebeu qualquer tipo De ordem Para capturar o Luffy Eu acho que vai mais ou menos Nessa linha Porque se não Acaba se destruindo A espinha dorsal Da jornada do Luffy Que é ele encontrando o Shanks E o superando Ok? Diego Bertir Fez uma pergunta legal Que as espadas de Oden Ficam cada uma Para um filho específico Ema para Ryori E Ame no Rabakiri Para Momonosuke Tem alguma teoria De porque Oden Decidiu fazer isso? Deixaram uma espada Que faz o usuário Liberar uma quantidade Enorme de Raki Para Ryori Será que Oden Observou algum potencial Desse tipo Na sua filha E por isso Deixou Ema para ela Vou colocar alguns pontos Aqui sobre essa pergunta Que é bem interessante Primeiro de tudo Sempre pensamos Que Ema Causou a cicatriz No Kaido E a cicatriz É um X Ou seja As duas espadas Causaram a cicatriz No Kaido Então Ame no Rabakiri Pode ter o mesmo Poder que a Ema Essa liberação Insana De Raki Pode ter Até o Momonosuke Não quis aceitar a espada Porque ele não estava Pronto ainda Não sabemos muito Sobre essa lâmina Agora Outro ponto Oden não especificou Qual espada Deixar para cada um Dos seus filhos Ele apenas As entregou E a Crick Foi de uma forma Meio que aleatória Que acabou caindo na mão Na divisão Para cada um Deles Agora Um ponto Sim que eu concordo Bastante Ryori tem Potencial Sim Quando vemos Eles jovens Temos uma cena Da Ryori Dando uma voadora No Momonosuke Dando a voadora Na cabeça Do Momonosuke Então parecia ser Uma criança Muito enérgica E quando você Olha aquela cena Da pequena Ryori Criança ainda Dando uma voadora No Momonosuke Na hora você vai Se lembrar Da apresentação Do Oden Com um ano Já jogou Suama de leite Do outro lado Da sala Matou dois coelhos Matou um urso Seis anos Estava no No bordel Você olha Para aquilo Com Ryori E você fala Opa Parece que foi a Ryori Que herdou Esse lado Do Oden E não No Momonosuke O Momonosuke É sempre aquele moleque Mais chorão Mais sensível E a Ryori Parece realmente Ser poderosa Parece que herdou Esse lado Do Oden E seria simplesmente Fantástico Se ela realmente Tiver Esse poder Herdado Então sim Eu acho que Oden Viu o potencial Da sua filha E é por isso Que ele não deixou Duas lâminas Para o Momonosuke E acabou deixando Uma para cada um deles Tá bom? O Isatler Fez uma pergunta Muito legal aqui Eu sempre quis responder Essa pergunta E ela nunca apareceu No S... Pelo menos nunca achei No SBS ela Mas o que aconteceu De tão estressante Na aposentadoria Do Sengoku Que ele ficou Com todos os cabelos Brancos Em apenas Dois anos Essa pergunta É muito legal Muita gente Talvez ignore Esse acontecimento Com o Sengoku Mas é muito importante É uma reflexão Para a vida Por que o Sengoku Ele envelheceu Tanto Nesses dois anos Ele estava ali Com sua barba Seu cabelo Tudo preto Colorido Em dois anos Ele ficou grisalho Esse é o peso Das escolhas Tá galera O Sengoku E o Garp Eles são Praticamente irmãos Então o que o Garp Sofreu Ali na morte Do Ace Nas escolhas O Sengoku também Sofreu Ele tem esse lado durão De seguir as ordens De ter que fazer Tudo que ele fez Mas ele também Tem esse lado humano Ele perdeu o coração A gente viu ele sofrendo Bastante Na conversa dele Com o Lau Você vê esse lado emocional Do Sengoku Aflorando E esse é o peso É o peso das escolhas É o peso das escolhas É o peso da escolha É por isso que eu falo Que é uma reflexão Para a sua vida Porque dependendo Das suas escolhas O que você faz hoje Pode te forçar A envelhecer Dez anos Em questão de meses É isso que acontece Na sua vida Até aquela música Do engenheiro Envelheci Dez anos ou mais Nesse último mês É bem real Essa reflexão Alguns de vocês Talvez já passaram Por isso Geralmente o pessoal Que é um pouco mais velho Na casa dos 30 Dos 40 anos Já acabou Acontecer Já passei por isso Envelheci muito Quando tive meus problemas Na minha vida pessoal E é basicamente Isso que acontece Com o Sengoku O peso das suas escolhas Ele teve que fazer Decisões muito difíceis Que impactaram No seu lado profissional E claro No seu lado pessoal Quando você deixa O lado pessoal Do lado Que é o caso do Garp Quando ele deixou O lado pessoal E seguiu o seu profissional Para fazer a escolha De deixar o Ace Ser executado Vocês viram Enquanto ele sofreu Hoje Hoje Se isso se repetir Se for o Luffy Ali naquela plataforma Eu duvido Que o Garp Deixaria se repetir O mesmo se tivesse Uma segunda oportunidade Com o Ace Arrependimento Então é isso que acontece Eles envelheceram Pelas escolhas Que eles fizeram Tá Vamos lá O Arthur Nog Mandou uma pergunta aqui Sobre o Eustas Capitão Kid Que o Oda se inspirou No Pirata Real De mesmo nome Só que nesse Pirata Real Tem dois D's No seu nome Será que o Kid De One Piece Poderia ser realmente Um D Kid De ponto Eu vou colocar para vocês Que é extremamente Apesar das piadas Todo D que aparece É um Oda O Kid pode ser um D Eu acho difícil Porque o D Está geralmente No meio dos nomes Monkey De Luffy Rox De Zbeck Trafalgar De Water Lau Agora é Eustas Kid D Não bate Com o que já vimos Com todos Da família Porque esse sobrenome Geralmente está na divisão Tá bom Ali no meio Então eu acho que o Kid Não deve ser um D não Kid pode ser filho Do Capitão John Já viram essa teoria? Eu fiz o vídeo Ficou bem legal Porque o nome do Pirata Que inspirou o Kid O nome do pai dele Era Capitão John Olha que legal Quem sabe o Kid Não é filho do Infame pirata Dos Piratas Rocks Já fiz o vídeo Vou deixar aí no card Para vocês verem O Costa Glauber 321 Disse o seguinte Estou achando que esse negócio Do Haki Dourado É verdade Se for Será que vai aparecer Na quinta marcha O Haki Dourado Legal né É bem legal isso Eu fiz um vídeo Sobre o Haki do Rei do Shanks É um vídeo Que eu achei que ficou Até interessante Porque o Haki galera A tradução literal No Haki Ele tem cor no seu nome Então é a cor da visão A cor da ambição Do rei Do conquistador E a cor do armamento Possui essa nomenclatura De cor No anime Vemos a coloração Sempre aparecendo Diferente para alguns personagens Azul Roxo Vermelho Só que não dá para levar Muitas cores do anime Em conta Temos que esperar o Oda Exemplificar isso Pode ser que seja Uma coisa mais metafórica Não seja literal Que exista uma cor E seja apenas Para identificar Realmente ali Quando se tem Na escrita japonesa Porém Porém Puxando para o meu lado Mais teorista Se existe cor no nome Por que não Termos uma combinação Na coloração Das paletas de cores E fazer surgir Novos poderes E eu acho Que no meu pensamento As subclasses As subcategorias Que existem Dentro de cada um Dos Hakis São tonalidades Diferentes de cores Como o Haki Divisão Que pode ser usado Como o Fugitora Que mesmo cego Consegue Identificar pessoas Andar normalmente Como o Sope Que consegue identificar Uma pessoa Atrás de uma parede Como o Haki Para desviar De balas E a visão futura São subcategorias Usos diferentes E podem indicar Cores diferentes Da paleta Da cor Da visão Por que não combinar isso? E por que não Realmente não chegarmos A uma combinação De cores Para termos O Haki Dourado O Oda Ele guarda as coisas Para soltar futuramente Eu sempre fui Essa pessoa mais cética Quanto a poderes Estranhos Vindo de outros lugares Porque querendo ou não Quando você fala Haki Dourado Você vai pensar logo Em Dragon Ball Super Saiyajin Mas pode acontecer Tá galera Pode acontecer Do Oda Explorar Essa coloração Dos Haki Para se combinar Em novas cores E criar novos poderes O Haki está muito em alta Agora em Upice O Oda está desenvolvendo Bastante ele Por que não Utilizar isso E acho que seria Uma forma bem legal De ele expandir Esse poder E até combinar Com a Comunum Ele teria uma variação Que talvez Possa superar Até o Nem De Hunter x Hunter O Haki Dourado Existe? Até agora não Pode existir? Tem uma possibilidade Tem uma pequena chance Sim se o Oda Realmente misturar Tonalidades Quais as cores Que se misturam Para conseguir o Dourado Alguém sabe? É legal hein galera Fica de olho Nisso daí O Dudu Burlo Ele perguntou Quem é a pessoa Que vaza os spoilers Como isto funciona Eu não sou um conhecedor De vazamentos Sobre o Upice Mas em outros países Principalmente na China E na Coreia Eles recebem Antecipadamente a Jump Perfeito? Se lança sexta-feira Eles tem Essa restrição De só poder colocar A venda Na sexta Mas os donos Das lojas Recebem antes Basicamente Uma semana antes E é ali que eles tiram Os spoilers Eles leem o capítulo Antes de todo mundo Não colocam mais As fotos do Raul Para não dar esse buchist Tanto estão fazendo Até uns rascunhos Do que acontece no desenho Mas eu acho que é assim Que funciona essa parte De vazamentos Indonésia China Coreia Pode ver que está sempre Variando Entre esses países Quando alguém se dá mal Com vazamentos de spoiler Simplesmente eles tem Acesso antecipado Da Jump Tá bom? O Eliel Oliveira perguntou O que eu acho Da Bo Hancock Ser capturada E devolvida A Austin Rio Beatles Por conta da marca Nas costas dela É uma pergunta Muito curiosa Sempre coloquei Que a Bo Poderia ser presa Em parar em Peudal Mas surgiu esse questionamento Pô, ela tem a marca Ainda dos dragões Nas costas Certamente as pessoas Iriam ver Ou não Oda pode ignorar isso E deixar ela presa Seria catastrófico Para ela Seria muito ruim Eu tenho certeza Que a Bo Hancock Sofreria bastante Na mão Dos Austin Rio Beatles Eu espero Que isto não aconteça Eu prefiro Realmente que ela vá Para a Impedal Porque ela tem o Bon Chan Talvez o Sabo Esteja lá Mas lá ela vai ter aliados E pode vir a escapar Se ela cair na mão Dos dragões celestiais Galera Eu acho Que isso vai dar Muito ruim Para ela E até para as suas irmãs Se forem juntos Lucas Guedes 113 Perguntou o seguinte Já que a Lady Tok Tem uma Kumama Que permite ir para o futuro Poderia haver uma Que voltasse para o passado Poderia o Vegapunk Com toda essa tecnologia Avançada Ser do futuro Faz muito sentido Viu amigo Essa pergunta Esse questionamento O Vegapunk Foi apresentado Como uma pessoa Tão inteligente Que ele está 500 anos No futuro E geralmente Em One Piece A gente sabe que nada É colocado por acaso De repente a dica Esteve na nossa frente O tempo todo Tem algumas ressalvas A fazer Se isso for verdade As Kumas no Mi Realmente existem No futuro Tá bom Chegou até lá E o Vegapunk Voltou no passado Se estabelecendo Esse ponto Para criar algumas coisas Mas tem um problema Também da fruta De voltar no passado Uma fruta Que permite esse A da toa Que é impossível Acontecer Ela já falou Que é impossível Voltar no passado Mas eu tenho Um sério problema Com uma fruta Dessa Você criaria Paradoxos E linhas temporais Diferentes Eu acho que é um pouco Demais E um tanto quanto Perigoso Para o Oda Lidar com isso Em uma série De piratas Uma série Sobre exploração Querendo ou não Voltar no passado Vai gerar isso O Vegapunk Voltando Interferindo Nessa linha temporal Agora Estaria criando Um mundo paralelo E linhas temporais Diferentes Tá bom galera Mas faz bastante sentido Talvez o Oda Ele ignore isso Deixe somente Que ele voltou E se estabeleceu ali E tá Modificando Muita coisa Criando toda essa tecnologia Que eles vão utilizar No futuro Talvez o Oda Deixe de fora Essa parte de linha temporal E paradoxos E ignore Humberto Pontes Perguntou o seguinte E se o Barba Negra Nunca tiver comido A fruta do Barba Branca E se na verdade Ele conseguiu assimilar O poder da fruta Dentro de um dos seus anéis Já vimos objetos Com Zoans Será que pode ter acontecido isso? Será que Esse é um dos objetivos De Barba Negra Adquirir o poder De uma fruta Overpower Em cada um dos seus Anéis Tem um grande problema Com essa teoria Um problema seríssimo Por que somente Zoans Foram assimiladas A gente fala que O objeto comeu A fruta Mas o objeto Não come nada Foi assimilado Por que Esse objeto Ganha consciência Do animal Da Zoan Tá bom? Vemos com Lazul Com Frank Fried É isso que acontece O objeto Ganha consciência Do animal da Zoan E coincidentemente Temos o fator linhagem Vegapunk deve ter tirado O fator linhagem Desta fruta Para criar esta fusão Com objetos Qual o problema aqui? Como que um anel Teria consciência Para ativar o poder Entendeu? O Barba Negra Não teria controle Sobre o anel Porque não tem consciência Um terremoto Não tem consciência Não pode ser assimilado A um objeto Até por isso E até por isso Que somente Zoans Foram feitas Até agora Em One Piece Não existe mágica Não existe um artefato Mágico Não existe uma lâmina Mágica Não existe um anel Mágico Não existe um gênio Da lâmpada Tá bom? Tudo em One Piece Até agora Parece ter uma explicação Científica Claro Nos moldes Desse mundo Dentro da ficção Que o One Piece Tenta criar Tá bom? Então não faz Tanto sentido Um anel Conter o poder De uma Logia Ou o poder De uma Paramécia Já vimos que Os lasers Foram replicados Nos pacifistas Só que os pacifistas São controlados Remotamente Nem poder Da fruta É Porque senão Eles teriam Todo o poder Em si Toda a intangibilidade O Vegapunk Só conseguiu Replicar o efeito Do laser Da luz Aquilo é uma coisa Artificial Criada Para os pacifistas Um anel Que ativa Um fruto Desse Não me cai muito bem É como a fruta Dos Cerberus Eu odeio Essa teoria Dos Cerberus Com o Barba Negra Mas galera Tudo é possível Toda a teoria É canônica Até que o Oda Prova Eu sempre me dou mal Pra galera Você manda uma teoria Que é ruim pra caramba Ruim, ruim Não tem qualquer sentido Eu falo Não é Não vai acontecer isso O cara fala bem isso Pra ele falar É mas você fala Que toda a teoria É canônica Até que se prove Ao contrário Eu só me lasco Quando eu falo isso Mas é verdade Se você gosta Dessa teoria Segue com ela Até o fim Se tiver certo Pô maravilha Você acertou Eu acho Difícil De acontecer Porque anéis Não tem consciência Muito menos Terremotos Então não podem ser Ativados A não ser que o Oda Invente Algum xadrez 4D Pra explicar isso Pra gente Tá bom? E é isso Bastante pergunta respondida Eduardo Bill Gates Revelado Se a sua pergunta Não apareceu Continua mandando Que uma hora Ela aparece aqui Muito obrigado Um salve especial Se você chegou Até o final Escreve aí no vídeo Se chegou até o fim E até os próximos vídeos Valeu por assistir Obrigado 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 Obrigado